São os meninos e as meninas da tribo Terena fazendo aqui uma bonita apresentação do menino da Porto Velho. Música na Escola do Cacique da Aldeia. Homenagem também a Refeita Sueli Aragão. E o aluno... Tiago Suruí. Agora vai passando as creches e a gente vai curtindo por aqui. Que fala de um povo vindo de todos os continentes em busca de paz e de novas oportunidades. Que se encontram e convivem homens de todas as raças e crenças. Deram origem a um povo de intensa miscigenação de um país com uma cultura peculiar, com consciência democrática, dispostos a receber, acolher e amar sempre sem discriminação. Muito bem, aqui vem a creche Josino Brito. Creche Josino Brito, creche municipal, creche municipal Marechal Rondon. Creche Teca e do Rotary. Meu amigo Chico, um abraço para ele. Creche municipal do bairro Liberdade. E aí as crianças representando o Brasil, terra de todos os povos, com todas as bandeiras dos países que formaram... Sai Fabrício, que vou atropelar você, Fabrício. ...o nosso Brasil. Muito bem. Aê Fabrício. Não existe raça distinta. Somos uma raça só, com cores e formas diversas, costumes diferentes, canções, danças... Oi, gente! ...mas por dentro e em nossos direitos, somos todos iguais. Muito bem. A criançada vem trazendo as bandeiras dos países. A coleção da cidade municipal, bairro Liberdade, Josino Brito, Marechal Rondon, creche Leãozinho, creche Terezinha, creche Teca. Atualmente, conta com um grupo de 33 funcionários. A escola está sob a direção da professora Lúcia e desse diretor a professora Lúcia. A escola é a luz, Lêncio, passando por aqui. As habilidades são desenvolvidas de acordo com a comunidade onde todos participam. A colonização dos portugueses no Brasil. A caravela de Pedro Álvares Cabral na Avenida. Foi a partir dessas caravelas de Cabral aí que os índios se lascaram. Vamos aplaudir os portugueses. Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil. É, estou aqui com a galera da empresa, meu amigo Arudo. Que criatividade da galera, Arudo. É, Terezinha, eu acho muito importante as pessoas que falam de Portugal com uma terra de bem-vinda. Como se fala bem português? Obrigado, Lúcia. Lúcia. Olha lá, Terra Vista. Terra Vista. Quando falou que era Terra Vista, foi ver em 10 pagamentos, aí virou nisso. Não, brincadeirinha. Parabéns para a galera aí. Aê! Não, gostei de ver. E Pedro Álvares Cabral chegando em sua caravela e descobrindo o Brasil. E olha aí. A galera vai passando aí da Maria do Socorro Viena. Salientando que os primeiros baianos chegaram em nossa região no ano de 1944. Mais precisamente no distrito do Riozinho. Daí a participação da Bahia. Eita, cada baiana bonita. Eita, aí é bom, hein? Deste município. Vamos aplaudir a Escola Maria do Socorro, aqui representando a África, o berço da humanidade. E aqui trazendo as baianas, a cultura baiana integrada no desenvolvimento de Cacuau. Ainda bem, a alegria da minha galera. As nossas baianas, as nossas baianas, a cultura baiana. Eu me senti na Bahia. Eu me senti na Bahia agora, hein? Tem a carajé? Tem a carajé hoje? Não tem a carajé. E assim, a escola Maria do Socorro Viena, com o tema África, o berço da humanidade. Chegando aqui na Avenida, então, a Escola Daniel Berg, que é sob a responsabilidade da nossa amiga, a dona Ivonete e o pastor Nelson. Há 95 anos, fazendo missões presentes no estado de Rondônia, com 33 anos, no município de Cacuau, levando pessoas ao encontro pessoal com Cristo. A galera bonita do Daniel Berg! A Suécia contribuiu para o nascimento do maior movimento petencostal do Brasil. Passando na Avenida, represento o 5º campo, com os missionários Daniel Berg, representado pelo Adenir e Gunnar Vingri, pelo Sr. Eliseu. Daniel Berg e Gunnar Vingri, da Suécia para o Brasil, 1910, Assembleia de Deus. O Brasil para o Todo o Mundo. E dele, bandeira da galera! Uhul! Agora começou o barulho! A nossa fala da Escola Daniel Berg. Aqui com a diretora Ivonete, na Avenida, conduzindo o pelotão. E aqui o pelotão, com os funcionários da escola. Muito bem, acabando de passar então a Escola Daniel Berg. Agora já vem mais gente por aí, hein? Fofarra Diamante Negro, da onde? De Machadinho do Oeste, visitando Cacuau. Vamos curtir o barulho aí! A galera de fora também é muito bem-vinda, que venha brilhantar a festa da cidade. A Folha de Amante Negro está sob o comando do maestro Valsir, ele que era do município de Cacuau. Cacuau, 29 anos. Agora vem a Escola Vilagem do Sol, a Educação Infantil, uma escola que eu... A Escola Vilagem do Sol, eu também desconheci essa escola. Nostra Terra, imigração italiana no Brasil. Beleza! Galera bonita aí do Vilagem, gostei de ver. Teve início a partir da década de 70. A família de imigrantes de outros países, a transformação socioeconômica da Itália. Coincidindo com o processo de abolição da escravatura e da expansão das plantações de café no Brasil, nós recebemos vários imigrantes italianos. Incentivados pelo governo do Brasil... Que beleza, rapaz! Muita uva! Rápido, milhares de italianos embarcaram para o Brasil. A imigração italiana foi o maior fenômeno... Olha que fofo, é. Parabéns para a Escola Vilagem do Sol, muito bom. 443 mil italianos, entre adultos e crianças, chegaram ao Brasil em busca de uma vida melhor, onde pudesse viver do seu próprio trabalho. Os primeiros italianos... Aquele carrinho lá, vocês têm que ir junto lá, tá vendo? Alguns se instalaram no sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná, tornando-se... Ah! Escola Concórdia! Congregação Luterana. Aquele pessoal, quando faz aquela festa, aquela linguiça preta, vende linguiça que sobe, ou seja... Os Estados Unidos do Sul do Brasil receberam o maior número de imigrantes alemães. No entanto, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro também receberam imigrantes alemães. No entanto... Olha a dona Lucia! Dona Lucia quebrou a praça! As promessas que mexiam em frente, a grande maioria não foram compridas. A finta atual, desde 1972... Dona Lucia quebrou a praça! Quebrou a praça! Através das planas de congregações luteranas... Caiu! Escola de Educação Básica do Corte... Dona Lucia, minha amiga, de muito tempo... Olha a Itália lá, beleza! ...universidade luterana do Brasil, em Jicaraná e Porto Velho. Aqui, olha e canta a mão do Roberto Ortal de Alemão. É assim, tem que ser, né? Tudo aulas pra lá, tudo aulas pra lá. É, galera! Escola de Educação Básica do Corte, construindo a diversidade cultural no município de Cacoal. Aham! É a galera do Concórdia, velho! Os professores, os alunos, a igreja, o pastor, a todos os profissionais de educação da escola... ...benefícios de todo. Aqui a escola traz uma representação do povo capixaba. A influência do povo capixaba no nosso estado e no nosso município. E a galera vai peneirando e vai peneirando. É, a galera do Riozinho. Olha o mamando lá! Olha que bonito! Bão também! Isso! Mostra o cacau e o café! Agora eu sei que na Avenida vem a Banda Marcial de Vilhena, mais uma farfarra convidada. A linha de frente aí tá bonita, tá bacana, tá legal. Vamos curtir um pouquinho. Atenção, a Avenida Linha. Banda Marcial Municipal de Vilhena, Dragões de Ouro. Atenção, a Avenida Linha. A escola mais antiga da cidade, a Escola José de Almeida, e a criançada vem, homenageando os espanhóis, abre os espanhóis, meu compadre, a habilidade e a destreza do toureiro que consiste da lida de touros, e que vem o touro, mas que vem em forma de bife, aí é toureiro, beleza, muito bem, toureiro está bom, gostei de dizer, barbaridade, agora é a gauchada da Escola Liberdade, olha a gaita do índio velho, é vidiando, em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também em Rondônia, em Cacuá, são as escolas de Cacuá trabalhando, em Brasil de 1985, mantendo a tradição e proficiando a todos momentos de lazer e cultura, tem a direção a professora Elsa de Lourdes, Abre a gaita, gaiteiro, a galera bonita, mas cada prenda bonita, está louco, ae, a galera cacou logo, foi o Zingaro, agora vem Japão, pela Escola Rodolfo Lutzenberg, os japoneses e descendentes no desenvolvimento do país. Eita! O pessoal vem homenageando os japoneses, gostei de ver... Olha, cada moça bonita! Foi bom! Lida! E foram criadas dezenas de comunidades japonesas... Obrigatima! A Escola Rodolfo Lutzenberg, parabéns Cacuá, Escola Clodoaldo... É claro, o representante do esporte, vem o judô... O judô, que também faz parte de um dos esportes da cultura japonesa... Diga-se de passar o judô fundado pelo meu amigo Jigoro Kano... Campeões, as campeãs brasileiras aqui do nosso município de Cacuá, as campeãs do judô, que levaram o nome do município de Cacuá e do estado de Rondônia para todo o Brasil... Vamos chamar aí! Olha lá dele! O Samurai! Você vê que está o tio do Walter, escrito em japonês! Aí a galera, muito bem! E a cerimônia do chá! Para a Escola Agostinho Góes, fazendo um baita bolo... É aniversário, tem que ter bolo... E a gente vai querer um pedaço... Não tem problema, eu levo embora! O carro está muito bonito ver você! Muito bom! Com os 29 anos de Cacuá... Mas cheio de estrelas esse carro! Olha só a coisa linda! E o menado ao 29º aniversário de Cacuá... De volta aqui na Avenida Porto Velho, 29 anos de Cacuá... Continua a Escola Agostinho Góes... E está vindo aqui o caminhão... É... União dos Povos, vamos ver como é que é! A Região Centro-Oeste... A Dança da Catira... A Região Norte... Com a Dança do Boi Garantido! Agora sim, viu? O Boi Garantido, viu? Em Cacuá... Por ser uma cidade promissora... E sobretudo... O orgulho da... A galera bonita aqui da Escola Agostinho Góes... Beleza! A apresentação da Escola de Ensino Fundamental... E infantil... Professor Agostinho Góes de Almeida... Beleza! De volta na Avenida Porto Velho, 29 anos de Cacuá... Mais uma fanfarra... Convidada... A Corporação Musical Bandeirantes de Rondônia... Vamos ver um pouquinho... Música... Vamos receber uma aplausa para a sala de Jardim... 50 crianças vicinando... O PET, que é o programa de reivindicação do trabalho infantil... Região Sudeste... Região Sul... Região Centro-Oeste... O PET realmente tira a molecada da rua... Tira do trabalho infantil... Região Norte... Tarefas executadas na Região Norte... Madeireira... Pecuária... Olaria... Engraixate... Extrativismo... Laçador... Região Nordeste... Tarefas na Região Nordeste... Fumicultura... Jornalino... Canavial... Pedreira... Sonhos do skate... O trabalho infantil vive no buraco negro do espaço... Seu pertenço e mais precioso... As crianças mortas... E a galerinha do PET vai passando por aqui... E temos aqui... As crianças... O direito da criança... A criança brincando... A criança no lazer... No esporte... A criança na escola... Essas são as crianças do PET... Tem de 650... Beleza... De volta então... No momento aqui... A Escola Cláudio Manuel da Costa... Passando aqui pela Avenida C... Rondônia de todo o Brasil... A Escola Cláudio Manuel da Costa... Vem representando na Avenida... Rondônia de todo o Brasil... Gostei desse mapa de Cacoal... É o mapa de Rondônia... Que formaram o nosso estado de Rondônia... Aqui agora está o nosso... Rondônia... Mapa de Rondônia... E claro... O coração é Cacoal... Né meu filho... Escola Cláudio Manuel da Costa... Paraná... Rio Grande do Sul... E Santa Catarina... Região Centro-Oeste... Goiás... Distrito Federal... Mato Grosso... Mato Grosso do Sul... Sudeste... Vem com Minas... São Paulo... Espírito Santo... E Rio de Janeiro... Região Norte... Acre... Amapá... Tocantins... E Pará... Pará... Olha a nossa bandeira de Rondônia... É o Brasil formando o nosso estado... O nosso estado... Formando... Cacoal... Agora está a região Nordeste... Vamos ver se a Cátia lembra todos os... Todos os estados... Vamos lá Cátia... Atenção... Ceará... Sergipe... Alagoas... Maranhão... Paraíba... Pernambuco... Rio Grande do Norte... Acertei... Maria... 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 E a galera vai ajudar... É a integridade... Agora vem a escola... A Aurélio Buarque de Holanda... Panela de ferro... O pilão... A chaleira... Muito bem... E a galera vai... Opa... Eu quero... 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 Eu sou vocês, hein... Sueli Aragão... Aplausos da escola Aurélio Buarque de Holanda Pereira... Olha a galerinha da Fundação... Vamos continuar... com a apresentação da confalma, senão vai ser perigoso. Música Eu acho que vem chuva aí para poder estragar a festa um pouquinho, Cid. Homenagem aos 50 anos de fundação. Música Fundação Bradesco aqui na avenida, fazendo um show, tocando a música. Eu sou brasileiro. E a chuva começou a cair. Música Muito aplausos à escola Fundação Bradesco. Música Agradecemos aqui a presença de todos os vereadores aqui no Palanço. Música 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 Agora tem a escola adventista que está passando aqui pela avenida. Música 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 E aqui recebemos também os desbravadores do município de Cacoal, fazendo a sua participação na avenida de Estama. Música Seja com os desbravadores, não vamos embora. Música